Oi gente, hoje nós vamos começar mais um tópico no nosso canal. Todo sábado eu vou colocar para vocês dicas de beleza, dicas de saúde e algumas dicas bem legais. Então vamos começar sábado com o dia da beleza. Gente, nós vamos falar sobre a clorela, que é uma alga, tá? Então eu, Márcia, eu gosto dela assim, eu compro em lojas de produtos naturais. Então o que é a clorela, gente? Ela funciona como um desintoxicante, entendeu? Então ela vai fazer uma limpeza no seu organismo, com metais pesados, então ela vai fazer aquela limpeza. Além de tudo, ela é nutritiva para quem está fazendo dieta, não é que ela ajuda a emagrecer, né? Mas ela dá uma força, ela não vai fazer você emagrecer, ela ajuda no processo de emagrecimento, porque ela é nutritiva. Então ela vai diminuir aquela ânsia de você comer, então ela vai te dar prazer, entendeu? Tipo, vai saciar a tua fome, entendeu? E sendo muito mais nutritiva, né? Então ela é maravilhosa, gente, ela é nutritiva, ela serve para desintoxicar, contra antioxidante, então quer dizer, é uma coisa assim, maravilhosa, tá gente? Ela é rica em proteína, minerais, então é assim, um alimento barato, acessível, né? E vai fazer assim, o melhor. Ela também melhora o seu nível de colesterol, a glicose, então ela faz um trabalho completo. Eu gosto muito, eu acho que é assim, é um... Como é que eu posso falar pra você? Pra mim, ela é um dos suprimentos mais completos, sem contar que ela tem clorofila, tudo, gente, tudo que vai trazer benefício pra tua saúde. Então eu faço o short, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço? Eu pego o limão, eu pego o limão, espremo, tá? E vocês vão ver, gente, como que fica fácil você fazer o uso da clorela natural junto com colágeno, entendeu? Muita gente não gosta e as pessoas compram, né? Não sou, mas é mais caro, né, gente? Então eu compro a grama, a granel em produtos naturais que eu acho bem mais fácil, bem mais barato. Aí eu boto aqui, ó, boto no copo, boto 50 ml de sem de água, ó. Tá vendo, gente? Aí eu pego meia colher de sopa ou uma de chá, né, gente? E eu faço aqui, ó, essa quantidade aqui, ó, tá? De colágeno. Aí eu coloco aqui. Aí eu venho aqui, gente, também com a ponta da colher aqui, ó, boto como se fosse, ó, assim, olha, gente, de colorela que equivale a duas capas, né, quantidade exata pra você tomar por dia a clorela. Aí você coloca aqui, ó, também no copo. E eu também, gente, faço uso da glutamina. Gente, olha pra vocês verem, olha aqui, caiu um pouquinho pra vocês verem aqui, ó. Entendeu? Ó, chega a manchar, tá vendo? Ó. Aí, eu gosto também, gente, da glutamina. A glutamina é outro, você fazer o shot. Gente, isso aqui é em jejum, tá? Aí você faz também, vem aqui, ó, medida, 50 gramas. Aí você coloca também. O que que faz a glutamina? A glutamina, ela vai cuidar da sua imunidade, tá? Então, ela vai, pra evitar inflamações, evitar doenças, ela vai fazer também um trabalho tudo junto, tá, gente? Então, é, principalmente as pessoas que estão fazendo a reeducação alimentar, então, incluir também a glutamina na alimentação. E também, gente, o que que eu vou falar pra vocês? Todo mundo sabe que o colágeno, ele funciona como se eu, como eu posso dizer pra vocês. é, ele, a partir dos 25 anos, você vai perdendo, você vai perdendo massa, você vai perdendo colágeno, vai perdendo tudo, né? Então, o colágeno, ele vai, aonde que tá faltando, ele vai lá e vai complementando. Então, você fazendo isso constantemente, repondo o que você tá perdendo, então, o que que vai acontecer com o seu organismo? Você vai, é, vai ter, evitar a flacidez precoce, você vai, ela vai, porque aqui, entendeu? Ela vai caindo. Então, consequentemente, gente, você evitando a flacidez, você vai evitar o envelhecimento, porque hoje você vê pessoas, né, com essa vida desregrada, vício, né, poluição, noites, né, sem dormir, noites perdidas. Então, você vê pessoas jovens, já com problema de flacidez, com problema de estria. Então, isso aqui, você começando, a partir dos 25 anos, ter um cuidado com o teu corpo, é, você vai ter uma, uma velhice, como é que eu posso falar pra vocês? Com mais qualidade, entendeu? E não, você não precisa, é, não é, não é questão de vaidade, é questão de saúde, de qualidade de vida. Então, você fazendo isso, botando isso na sua rotina, gente, é uma coisa, vocês não precisam, assim, de mais nada, porque não adianta depois você comprar produtos caríssimos, pra passar no rosto, não sei o quê, porque, é, tem uma flacidez, gente, eu vou ser muito sincera pra vocês, eu, creme, essas coisas, ajuda a amenizar, mas não ajuda, não vai botar de novo a tua pele no lugar. A única coisa que vai fazer é o tratamento estético, uma cirurgia plástica, entendeu? Uma harmonização, aí sim, então, então você pode evitar fazer essas coisas, né, deixar pra mais à frente e esse tratamento mais agressivo, né? Então, é o que eu tô falando, vocês podem comprar o top, top dos produtos, entendeu? O creme é mais pra você, é, como é que eu posso falar? Pra vocês ir amenizando, pra vocês ir retardando, mas o que, a tua pele vai ser de dentro pra fora, vai ser o que você enxerga, que você vai colocar pra fora em termos de qualidade, em termos de vitaminas, de tudo que tua pele precisa, tá bom? Então, o que que eu fiz, gente? Aí, eu coloquei tudo aqui, ó, tá? Aí, eu venho e misturo aqui, ó. Gente, isso aqui, ele é um misturador, tá? Ele serve pra, pra, tipo, substituir a colher, pra não ficar com barulho, tec, 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 tec. Então, isso aqui é maravilhoso, tá? E não é caro, vocês encontram em qualquer loja de departamento, isso aqui, ele é a pilha. Aí, tá aqui, gente, ó, e junto com isso aqui, eu tomo também o magnésio, gente, que magnésio vocês, entendeu? É outro maravilhoso pro coração, pra, também, pra evitar o envelhecimento. Então, assim, é muito bom. Então, eu tô dando dicas bem legais pra vocês e todo sábado, gente, eu vou ou fazer um tratamento de pele, ou vai ser, é, um tratamento de cabelo. Eu vou dar dicas legais pra vocês e dicas corretas, gente, não é dicas pra ter vírus, pra ter visualizações, pra ter inscritos, não. Eu vou fazer do meu coração, a minha profissão, eu vou passar o pouco que eu sei pra vocês, tá bom? Mas na honestidade, como profissional da área de beleza mesmo que eu sou, tá bom? Aí, todo sábado, eu vou dar, tá? Todo sábado, vocês me aguardam que eu vou dar dicas de beleza pro seu cabelo. Ah, gente, por falar nisso, o colágeno também é bom pra tua unha e pro teu cabelo, tá? As pessoas perguntam se isso aqui, gente, é aplique. Isso aqui é meu cabelo, tá? Isso aqui é meu cabelo. Inclusive, eu tenho algumas dicas bem legais de cabelo que eu já botei aí. Tem com a pílula anticoncepcional no shampoo. Então, isso aqui é meu cabelo mesmo, tá? Aí, aqui, ó. E toma aqui, ó. Tá vendo, gente? Então, quando você coloca o limão, quando você dá sabor, além do limão também que tá fazendo, trazendo benefícios pra minascer essas coisas pra vocês, ele ajuda a tirar um pouco do gosto, do colágeno, que já tem um gosto característico dele e também da queridinha, tá, gente? Isso aqui é uma alga, tá, gente? Então, ah, e por falar nisso, eu também vou ensinar pra vocês máscara caseira que vai funcionar, como é que você vai fazer pra você ter todos os benefícios de uma máscara, de um tratamento na sua pele. Vou ensinar isso tudinho pra vocês, coisa muito fácil. E eu vou ensinar pra vocês também uma máscara rejuvenescedora com esse queridinho aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente, mais esse tópico aí do canal pra vocês, com muito amor, com muito carinho, feito de Márcia pra vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, gente!